O momento de dentro de hoje tem como fonte de inspiração Um jovem extraordinário Um jovem cujo nome nunca mais se irão esquecer O jovem Carlo Acutis Foi uma figura marcante Apontada pelo Papa Francisco como modelo para a juventude E neste fim de semana passado, no sábado Foi beatificado em Assis, na Itália Carlo Acutis nasceu 3 de maio de 1991 em Lourdes E mudou-se para Milão em sempre onde viveu a maior parte da sua vida Ele era um rapaz como os outros, gostava bastante de informática Mas desde muito cedo mostrou uma grande alienação por Deus Em Outubro de 2006 foi diagnosticada uma doença fulminante E partiu a 12 de Outubro de 2006 com 15 anos O mundo e de Deus revelam-nos ser raros Tocava todos aqueles que cruzavam o seu caminho Pela sua forma de pensar e estar Tinha uma grande apertura aos outros Sobretudo aos mais necessitados Sem nenhuma distinção de raça ou religião Todos nós devíamos seguir o seu exemplo E assim tornar o mundo num lugar mais feliz Carlo Acutis entregava incondicionalmente a sua vida a Jesus e à Igreja Segundo as suas próprias palavras Queria viver com Jesus, por Jesus e em Jesus Acolhia sempre Jesus na sua vida e vivia em profunda comunhão com Deus Era admirável a sua devoção a Deus Principalmente depois de ter doicido Pois entregava toda a sua vida e o seu sofrimento à Igreja, ao Papa e a Jesus A vida é de facto feita de exemplos Este jovem foi, é e será certamente um modelo de vida Um exemplo para os jovens e menos jovens de todo o mundo Um modelo de abnegação, entrega e de amor incondicional ao outro É sem dúvida feito da fibra daqueles que por obras valorosas Se vão da lei da morte libertando Como escrever a Camões nos Lusíadas Referindo-se aos heróis portugueses Que ficarão para sempre nas nossas memórias É portanto um exemplo, um modelo de santidade Um verdadeiro herói dos tempos modernos A base para a reflexão que vos queríamos deixar aqui hoje É precisamente a do conceito de herói Mas não os heróis de Colãs e Tanguinha Vermelha Antes os heróis das nossas vidas Porque todos podemos ser heróis Cada um de nós à sua escala, humildemente Através das nossas ações Do nosso pensamento Da nossa fé Aiúdame, Carlo, a escrever um canto novo Que fala de ti É um filho rodeado por amor de Deus E tua alma de luz Em todo isto vagar por aqui Has mirado ao céu E encontrado a Jesus Por favor, indique a nós Desde arriba Con o candor Que le dijiste sim